Oi, oi pessoal! Aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou responder pra vocês a tag Livros Pelo Mundo. Essa tag foi criada pela Paola do Livros e Fuxicos e ela relaciona livros com viagem, com outros países, com essa sensação de que o livro é algo universal, sabe? Que pode girar o mundo inteiro conquistando vários leitores. Eu achei super legal, são oito perguntinhas então pra responder, eu não vou enrolar muito. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveita e já se inscreve, ativa lá o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos. E deixa o seu curtir aqui nesse vídeo se você gosta de vídeo de tag aqui no canal. Então vamos lá! A primeira perguntinha é, um mundo todo seu, em qual livro gostaria de viver? Eu não tenho, assim, aquela coisa de mundos específicos que eu gostaria de viver, sabe? Tipo, ah, gostaria de viver na Terra-média ou qualquer coisa assim. E eu não leio também muitos livros com universos completamente diferentes da nossa realidade. Mas, tem uma história que eu li recentemente, que provavelmente vocês já devem ter visto aqui no canal, nas redes sociais, enfim. Que eu acho que eu gostaria de fazer parte, sabe? Não que o universo, o mundo, seja muito diferente do nosso, não é. Apenas que é um livro mais antigo, né? Um clássico. Que é o Mulherzinhas, gente. Eu acho que eu gostaria de viver nesse universo só por causa da família Marte. Que eu acho que é uma família que traz um sentimento de acolhimento, sabe? De união e tal. Então, assim, eu não tenho irmãos, nem irmãs, né? Eu sou filha única. E nesse livro a gente vai acompanhar a vida de quatro irmãs. Então, a gente vai ter aquela sensação fraterna mesmo, né? Daquele sentimento gostoso de ter com quem compartilhar as coisas. Por mais diferentes que as irmãs sejam entre si, né? Elas se amam muito, fazem tudo umas pelas outras. Então, eu gostaria de viver nesse ambiente, digamos assim, familiar, né? Então, é uma história muito fofa, muito linda. Que eu super recomendo pra vocês, como vocês já sabem. A segunda pergunta é Leitor Viajante, um livro que te apresentou um país ou cultura? Tem dois livros que eu gostaria de mencionar. Na realidade, tem tantos que eu nem sei. Mas, assim, eu vou mencionar somente este que eu li esse ano. E que foi uma grande descoberta também. Foi um livro muito, muito bom. E que me mostrou um pouco mais também dessa realidade. É o livro Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Ou Ayobami Adebayo, não sei. Mas é um livro muito, muito bom. Não tem nem resenha aqui no canal, inclusive. Se vocês quiserem ainda, pode ser que eu venha fazer. Mas eu não fiz na época. Eu li pro Vórtice. Esse livro se passa na Nigéria. E eu não lembro de ter lido algum outro livro antes que se passasse na Nigéria. E é um choque de cultura, assim, muito grande, né? Porque lá existem grupos étnicos super diferentes. Mesmo, assim, em um mesmo local, sabe? Existem pessoas de grupos étnicos tão diferentes que acreditam em coisas completamente diferentes. Tem rituais e, assim, questões religiosas e tal. Completamente diferentes. Crenças e tal. Então, assim, foi muito rica essa leitura pra mim. Eu acho que eu, de fato, entrei na história e me senti dentro, assim, desse país. Com os conflitos políticos. O livro se passa também nos anos 80. Então, cara, foi uma leitura, assim, muito enriquecedora nesse sentido pra mim. E eu super indico. Esse livro é sensacional. E a terceira categoria é Best Seller Mundial. Um livro que o mundo inteiro ama e você também. Gente, pra essa categoria, eu coloquei um livro, assim, que é universal. Que eu acho que todo mundo ama. Tudo bem, tem gente que não ama, eu entendo. Finjo que entendo, né? Mas eu vou indicar pra vocês, então, Orgulho e Preconceito. Vou colocar ele nessa categoria. Porque é um livro, assim, que, de fato, muito, muita gente ama. Se tornou um clássico e também, né? Um Best Seller. Não por acaso, porque realmente ele chama a atenção de muitas pessoas. Até hoje, muita gente corre pra ler esse livro. E eu recomendo muito pra vocês. Vocês sabem que eu amo. É um dos meus favoritos, assim, da vida. Essa edição em especial eu quis mostrar pra vocês porque é uma edição linda. Uma senhora edição, né? O que é este corte aqui na estante, né, queridos? Gente, é muito, muito linda. E nessa edição vem Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. São, acho que, os meus três favoritos mesmo da autora, gente. É muito linda. Olha essa folha de guarda, gente. Que coisa mais linda. Enfim, é uma edição maravilhosa de um livro maravilhoso que conquistou muitos, muitos leitores no mundo inteiro. E eu amo e indico muito pra vocês. A quarta categoria é Conquistando o Mundo. Um personagem que ganhou o seu coração. Tem vários personagens que ganharam o meu coração. Mas eu vou colocar pra essa categoria um mais recente. Uma personagem, na verdade, mais recente. Que ganhou o meu coração completamente por ser uma mulher muito, muito forte. Que é a Kia, de um lugar bem longe daqui da Délia Owens. Eu acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre esse livro também, gente. Eu juro que uma hora dessas eu paro. Mas ainda não teve outra que superou, sabe, nesses quesitos. Porque essa personagem, cara, ela é, assim... Nunca vi pessoa igual pra aguentar tudo que ela já aguentou. E praticamente se criar sozinha, assim, no meio de um pântano, de um brejo. Sem afeto, sem famílias, sem pessoas pra, sei lá, apoiar ela de qualquer maneira, né. E sem muito conhecimento do mundo também. Tendo que aprender tudo ali, assim, vivendo de acordo com as experiências. Algumas muito amargas. E, cara, é uma personagem muito forte. E que, apesar de tudo isso, não é uma pessoa má, sabe. Não se tornou uma pessoa cruel. Que não se deixou amargurar por todas essas coisas. Então, assim, é uma personagem muito inspiradora. E esse livro é maravilhoso, vocês sabem. Estão cansados de me ouvir falar dele, né. A quinta categoria é, então, O Mundo Todo na Sua Estante. Um livro com mais de uma edição que dominou a sua estante. Meu Deus, vou mostrar pra vocês. Vocês sabem que eu tenho, na minha coleção, mais de um... Do mesmo livro, né, de edições diferentes, assim. Eu tenho mais de um livro que eu faço isso. Não são muitos, mas O Morro dos Medos Vivantes, que é o meu favorito. É dessa forma. Eu tenho mais de uma edição. Tenho O Apanhador no Campo de Centeio. Enfim, eu tenho alguns livros que são, assim, que eu acabo, né. Pegando, comprando, recebendo edições diferentes e guardo na minha estante. Mas eu tenho um aqui que é bem, tipo, recorde mesmo. Porque eu tenho muitas edições, edições bem diferentes. Que é O Pequeno Príncipe. E olha que nem são tantas edições assim, tá. Eu conheço pessoas que têm edições, por exemplo, de Alice, né. No País das Maravilhas, que têm muitas edições. Muitas, muitas mesmo. Eu nem, assim, tô, assim, começando praticamente a minha coleção do Pequeno Príncipe. Então eu tenho esses livros aqui. Não vou mostrar com detalhes. Todos eles não, tá. Só vou mostrar os que são de países diferentes. Mas aí eu vou só falar mesmo o nome. E, tipo, se eu errar esses nomes, gente, relevem aí, tá. Porque eu não falo todos esses idiomas aí perfeitamente. Tem esse aqui que é o El Principito, que é em espanhol. Tem o Pequeno Príncipe, em português. Tem Le Petit France, em francês. Tem o Príncipezinho, em português de Portugal. E tem... Esse aqui é o Príncipe Pissinan. Ai, gente, desculpa. Nem sei mesmo pronunciar. Esse aqui é italiano, mas eu acho que esse aqui é de um dialeto de Veneza. Esse aqui eu trouxe de Veneza mesmo. E cada um desses livros eu trouxe desses lugares onde a gente viajou. Esse aqui é em italiano mesmo, né. Normal, esse aqui eu comprei também na Itália. E esse aqui eu esqueci de falar o nome, né. Mas é porque realmente eu não sei pronunciar. E Piccolo Príncipe. Ou Príncipe. Não sei. Tudo bem, tá certo. Me corrijam aí, tá. Mas com carinho. E esse aqui eu comprei, na realidade, em Paris. Mas ele é em inglês mesmo. É The Little Prince. Mas eu comprei porque é uma edição muito linda. E eu comprei lá na Shakespeare and Company. Porque eu precisava trazer alguma coisa de lá, gente. Que livraria dos sonhos mesmo. Assim, maravilhosa. E esse aqui eu também comprei em Paris. Mas esse, ele é em francês mesmo. Mas ele é diferente. Ele é tipo pop-up, né. Então sobem algumas coisinhas aqui, né. Que acabam aparecendo quando você abre a página. Queria achar uma diferentona, assim. Pra mostrar, mas tá difícil. Aqui, pera. Achei. Tá vendo? É muito lindo, maravilhoso. Tem várias páginas, assim. Eu é que sou ruim de achar aqui. Mas olha que lindo. Então eu tenho essas edições do Pequeno Príncipe na minha estante. E por que que eu tenho essas coleções? Porque as pessoas perguntam, né. Mas pra que mais de uma edição do mesmo livro? Eu nem sou, assim, aquela pessoa mais fã do mundo das histórias do Pequeno Príncipe. Aconteceu muito por acaso. A gente viajando. Meu marido mesmo. Ó, olha aqui. Você podia levar uma edição aqui do Pequeno Príncipe. Porque você já tem uma em francês. E talvez você possa, né, colecionar. Sei lá. Ele que falou alguma coisa, assim, que eu nem lembro. Faz muito tempo, já há anos. E aí eu comecei essa coleção, assim, do nada. Mas por conta das edições. Eu também gosto muito da história. Mas eu nem sou aquela pessoa aficionada, né. Mas ainda assim, a minha coleção tá crescendo. Eu tô achando ela cada vez mais linda. Categoria 6. O Mundo é dele. O melhor livro que leu esse ano. Cara, que pergunta, né, gente. Pelo amor de Deus. O que é esta pergunta? Eu tô até aqui meio zonza. Porque eu coloquei um nome aqui. Já respondi essa tag. Mas estou ainda pensando. Será? Será mesmo? Será que eu não quero trocar? Gente, eu fico realmente em dúvida. Mas eu vou falar um dos, tá? Assim. Vou colocar aí esse livro. Mas, enfim. Tem vários maravilhosos que eu li esse ano. Eu vou colocar pra essa categoria Drácula. Eu coloquei ele aqui em algum lugar. Porque foi uma leitura que me surpreendeu muito. Foi uma leitura, assim, muito mais fluida. Mais gostosa do que eu imaginei algum dia que seria Drácula. Eu achava que era muito mais complicado de ler e tal. E, de fato, não é. E, por incrível que pareça, a história toda é através de cartas. Então, é um livro epistolar. E eu nem sabia disso quando eu fui começar a ler, assim. E me surpreendi muito. Achei maravilhoso. Muito bem escrito. Muito fluido. Muito dinâmico, assim. Uma leitura muito gostosa e surpreendente. Dei até risadas também em algumas partes. Então, realmente amei esse livro. Categoria 7 é... Do Brasil para o mundo. O mundo inteiro deveria conhecer. Também tem vários que eu acho que deveriam ocupar, né? Esta categoria. Pensei naquele livro que vocês sabem que eu amo. Que é... Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. E pensei em vários outros também. Mas vou colocar um do Jorge Amado. Que se tornou também um queridinho aí. Eu li três livros dele. Acho que do final do ano passado. Meio do ano passado pra cá. E quero muito ler vários outros. Já tenho aqui uns dois a mais na estante me esperando. E eu acho que o mundo inteiro deveria conhecer Jorge Amado. Eu acho que a figura do Jorge Amado por si só. Já, assim, me encanta, sabe? A pessoa que ele era e tal. Eu já li bastante a respeito. Também tem uma biografia dele aqui na estante. Que eu quero ler no que vem. Fui até a casa dele lá na Bahia, em Salvador. Pra conhecer. Enfim. Achei tudo muito maravilhoso. Fiquei mais apaixonada ainda. E esse aqui que é o Capitães da Areia. É, eu acho que o livro mais, assim, icônico. Mais famoso dele. Então, com certeza eu colocaria aí nessa lista. Nessa categoria. Um livro do Jorge Amado. A oitava categoria é Viajando nos Livros. Uma história que te fez viajar. Ou que fala sobre viagem. Gente, essa foi, eu acho, uma das mais difíceis. Porque eu só conseguia pensar em um livro. Quando me vinha a mente, assim, livro sobre viagem. A não ser Viagem do Tempo, né? Porque Viagem no Tempo, eu tenho vários livros favoritos aqui. Mas viagem de fato, assim, sabe? De carro. Ou que se passe em uma viagem. Ou personagem viajando pra algum lugar. Eu não conseguia pensar. Não conseguia lembrar de nenhum livro. A não ser este aqui, que é o Leve-me Com Você. Da Catherine Ryan Hyde. Esse livro é muito, muito gostoso de ler, gente. Esse livro é incrível. Além da edição, que é muito linda, né? Pelo amor de Deus. Esse corte dessa cor é apaixonante, né? E o livro fala sobre viagem. Na realidade, acontece uma road trip, né? Uma viagem de carro aí, pelos Estados Unidos, durante a viagem. Daí, eles param em alguns lugares. Alguns lugares, assim, que tem pontos turísticos muito famosos. É um livro muito gostoso. E ao mesmo tempo, assim, que tem uma lição de vida, uma mensagem tão emocionante, que chorei. Chorei horrores. E achei, assim, um livro muito marcante. Gostei muito. E eu não conheço pessoas que não gostam desse livro. Todo mundo que eu falo. E a pessoa já leu esse livro, a pessoa ama, sabe? Então, é um livro que eu indico pra vocês também. Tem resenha aqui no canal. Vou deixar aí nos cards. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação. Vejo vocês, então, em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijão. E até lá. Tchau, tchau.